Sempre quis, e um sadeiro pronto pra partir, em vento cais e sem aves. ES2. Oferecimento Cipo Verão. Certo da Estação. Olá, uma boa noite pra você. Agora são 7 horas e 10 minutos. Nas últimas semanas, a procura pelos pontos de testagem no estado aumentou em 30%. E o tamanho das filas pra fazer testes em terminais impressiona. A nossa equipe foi hoje ao terminal de Itaparica e encontrou gente esperando há horas. A fila pra fazer o teste de covid no terminal de Itaparica estava enorme. Tinha gente sentada em cadeira de praia, em banquinho e até no chão. A Maria José, a filha e a amiga até tentaram chegar cedo, mas não escaparam da espera. Então quando a gente chegou aqui era meio de pouco, então a gente tá aqui até agora esperando. Já deve ter umas 3 horas, né? Nós contamos 3 horas. Quando encontramos a Cristiane, já tinha mais de 2 horas que ela tava lá. Pra ela, era pouca gente atendendo, pra tanta gente esperando. Se a gente tá aqui na fila, a gente tá com sintoma. Então pensa, a gente doente, ainda tem que ficar na fila isso tudo. Eu acredito que se tivesse mais gente, lógico que não é que é ótimo, tá fazendo gratuito, lógico. Mas se tivesse mais gente pra poder estar atendendo a gente, adiantava mais, né? O Elcio e a filha também sofreram com a demora. Mas pra ele, é o tipo de espera que até vale a pena. É demorado, tá? Mas eu acho que, pelo menos pra gente, eu acho que vale a pena esperar, entendeu? É porque o resultado sai e sabendo o resultado, a gente fica mais tranquilo também do que diz respeito à família, né? Atualmente, os testes de Covid podem ser feitos em 13 pontos de testagem em massa aqui no Espírito Santo. Incluindo alguns terminais da Grande Vitória, o aeroporto da capital e também a rodoviária. Além disso, há outros 407 pontos de testagem espalhados pelos demais municípios. Mas apesar desse número alto, parece que o aumento dos casos de Covid-19 causou mesmo uma corrida pela testagem. Por incerteza e pra sanar a dúvida, elas querem realizar o teste rápido, até pra poder não comprometer o parente ou alguém mais próximo a eles. O subsecretário interino de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, disse que esse aumento na procura por testes tem sido visto em todos os pontos. Nós percebemos esse aumento nos últimos 14 dias, basicamente, mais de 30% no aumento na demanda. Lembrando que a demanda por procura e também um aumento na positividade, que nós saímos de 5,2% para mais de 16%. Recentemente, a Secretaria de Saúde comprou cerca de 2 milhões de testes de antígeno. Por isso, o subsecretário descarta a possibilidade de faltarem testes para os capixabas. Mas para diminuir o tempo de espera, algumas mudanças devem ser feitas. A gente tem estudado aí com muita ênfase a questão de aumentar o corpo de profissionais nesses locais. Então, ampliando mais coletadores, mais pessoas no atendimento, para dar mais celeridade ao atendimento. E também, naqueles locais que são feitos o agendamento online, também estendemos um pouco mais os dias, de 3 para 5 dias. Vamos relembrar, então, quais são os terminais onde tem testagem massa? Vamos lá, é o Terminal de Itaparica, de Jardim América, Terminal de Vila Velha e também o Terminal de Laranjeira. Vamos lá, é o Terminal de Vila Velha e também o Terminal de Vila Velha.